Esse é o Baby Baby King Bats caca, double caca, big cash pra minha gola Suave com calça dólar, tô saindo de Mr. Satã Me dando Jack de maçã Foco de boca até amanhã Me sinto em Amsterdã Chapado no maior show na van Blancs caca, double caca, big cash pra minha gola Suave com calça dólar, sou saindo de Mr. Satã Me dando Jack de maçã Foco de boca até amanhã Me sinto em Amsterdã Chapado no maior show na van Larguei a peça, casei com o Mike Tão dizendo nação novo, tu pode Viciando playboy mais que crack Furando a cena é igual Metro Light Se eu tô no game é checkmate Brisa no Drip que eu tô sal Se eu amo conta grana Fox like Eu vim das ruas, não ligo pra rád Não quero fit, ninguém suga minha vália Me reventei contra uma nova imagem Não sou sharingan, preso identidade Diferente desses pano e covarde Que só investem na vaidade Falidos na originalidade Parasitas não vai sugar na rádia Kit canal não lhe mato Mas além não usa rock Bota só no jack Aperta o rack que eu jogo em modo hard Jogador cara eu sou de toque Cuspo fogo Charizard Cuspo fogo Charizard Pish 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 pupu Bom dia amanhã, mi sítio, não me sei o que tem enche a pôd-se minha jornada Eu sinto muito, no meu dinheiro a minha mão Eu sou o bom é que gosta de dançar Não sai de mim, sinto Satan E eu me dei no dia que me informa Bom dia amanhã, mi sítio, não me sei o que tem Enche a pôd-se minha jornada Bom dia amanhã, mi sinto muito, não me sei o que tem Eu sou o bom é que gosta de dançar Eu sou sadista, mistério satan Me derrugia que tu m'as sens Look, look, tem a manha Lucite, minha mistéda Chapa de mochão na vó Outro Yeah, yeah Outro Yeah, yeah I sabe o Baby King I sabe o Baby King Outro Outro